O que eu vou falar hoje aqui? Teve mudança na caixa, mudança importante, mudança aí que vai alterar algumas coisas, né? E eu vou comentar sobre isso, vou falar com vocês a respeito disso e dar o meu ponto de vista a respeito disso aí, beleza? Então a gente recebeu um e-mail falando a respeito dessa alteração, então eu vou passar para vocês, vocês, minha audiência aqui que acompanha, sabe que eu falo a respeito disso, sobre ganhar dinheiro com imóvel, sobre como comprar imóvel muito abaixo do valor de mercado, então esse é o assunto do nosso canal, e é importante que vocês estejam atualizados a respeito das mudanças, e se você acompanha aqui, você vai ficar atualizado. Então eu vou dar para vocês as novidades e essa mudança que teve agora, beleza? Tem mais delongas aí, o que está acontecendo? Eu recebi um e-mail com um comunicado, na verdade, então a caixa informou que tem uma mudança ali na venda direta, principalmente na venda direta, a princípio na venda direta, teve uma mudança, e a partir de agora, a forma que a venda direta é informada vai ser diferente, tá? Eu vou ler um trecho do e-mail, eu não posso ler o e-mail inteiro, mas eu vou ler um trecho dele aqui, o e-mail diz o seguinte, Esclarecemos que compete ao interessado averiguar o estado de ocupação do imóvel antes de efetuar a proposta, visando evitar reclamações e destratos posteriores. Eu vou ler só até aqui, tá? O e-mail tem mais alguns trechos aqui, mas eu vou ler só sobre aqui. E o ponto que é destacado lá no edital de venda online, de venda direta, é o item 20.3 do edital de venda online. Basicamente, foi tirado da página de venda, dos imóveis de venda direta, a situação de ocupação. Então, eu vou dar um passo atrás, vou contextualizar aqui, porque eu sei que tem gente que chega nova aqui e fica perdido. Então, vamos lá. A caixa vende imóveis direto para o consumidor final, direto para o comprador ali, né? Então, além dos leilões, famosíssimos leilões aí, a licitação aberta, que é mais uma modalidade de venda, mas existe a venda direta, que é uma modalidade que a caixa, ela pega esses imóveis que não foram vendidos nos leilões, e disponibiliza a venda de forma direta, direta para o consumidor aí, para a pessoa que vai comprar a casa. Então, tem os corretores credenciados, sou corretor credenciado aqui em São Paulo, pode fazer essa intermediação, eles podem fazer essa intermediação também, então a gente pode fazer isso, mas é de uma forma direta, essa intermediação não tem custo aí para o comprador, né? Tem uma série de benefícios à venda direta. E o que que acontece? À venda direta, a caixa tem uma plataforma que ela desenvolveu, né? Para poder dar vazão a esses imóveis aí. Então, não tem nada com os outros bancos aí, todos os bancos, eles têm os seus imóveis à venda, mas ninguém tem esse volume, esse poder que a caixa tem. Então, a caixa tem uma base ali, ela tem um site ali só para vender os imóveis, que são de propriedade dela. Então, esses imóveis de venda direta. E os imóveis são ofertados, então tem uma página para cada imóvel, e lá está descrito as condições do imóvel, a metragem, os dados técnicos ali, e também está descrito a situação de ocupação. Vamos lá, então vamos voltar e dar uma esclarecida nisso também, que isso é importante. O que que acontece? A grande maioria dos imóveis são vendidos ocupados, ou seja, eles estão ocupados ainda pelo antigo mutuário, ou por invasor, ou por quem quer que seja. Tem alguém ocupando a grande maioria dos imóveis que a caixa oferta, tá? Isso é normal, isso é o que acontece no mercado há muito tempo, é assim, eu também não entendia, eu achava que a caixa deveria tirar essa pessoa antes de ofertar, mas trabalhando aqui nesse mercado há tanto tempo, e observando aí como as coisas funcionam, eu entendi o porquê que a caixa faz isso. A caixa não retoma a propriedade, ela não desocupa esse imóvel, porque é inviável. Fica inviável a caixa fazer todo o processo de desocupação, fica inviável a caixa cuidar de todos os imóveis. Eu não vi o total hoje, mas hoje deve ter coisa de 9 mil, 10 mil imóveis disponíveis ali, só para a venda da caixa. Então é muito imóvel, e o setor que cuida disso é muito pequeno, então eles não têm capacidade de gerenciar tantos imóveis, não têm capacidade. Então por isso, eles não desocupam. E se eles desocupassem esse imóvel, ainda tinha o risco de invasão, que ele vai e tornaria a estar ocupado ali. Então o que a caixa faz? A caixa prefere vender esse imóvel mais barato, prefere vender esse imóvel aí de uma forma facilitada, mas o ônus aí da desocupação fica por conta de quem compra. Então, resumindo, resumindo, quem tem que desocupar o imóvel é quem compra. A caixa vende os imóveis ocupados, então ela não desocupa o imóvel para vender, e eu entendi isso, porque isso tem um motivo. Aí, o que acontece? Lá na página de venda, tinha toda a descrição do imóvel, endereço, as metragens, disponibilizada a matrícula do imóvel, para você fazer as averiguações ali, e o estado de ocupação. Então, logo lá na página de venda, você conseguia saber se esse imóvel estava ocupado ou não. Então, vinha escrito lá, ocupado ou desocupado. Qual que é o grande medo aí de quem está entrando nesse mercado agora? Quem está entrando nesse mercado, ou quem já estudou, mas se depara com essa situação, e por falta de informação, acaba abandonando, acaba deixando de lado. Qual que é o grande medo? O medo da maioria das pessoas. É a ocupação. Então, as pessoas, elas têm lá uma crença, que elas vêm recebendo aí, de informações, de ouvir falar, ouvir dizer, que é difícil desocupar o imóvel, que você vai ter que brigar num processo muito longo, que é impossível você desocupar o imóvel, se a pessoa que mora lá, assim, assado, desse jeito, ou daquele outro jeito. Então, as pessoas têm essa informação na cabeça delas, essa crença na cabeça delas, e quando ela se depara lá com o imóvel disponível para venda, e está escrito lá que o imóvel está ocupado, a pessoa deixa de comprar. Então, às vezes, ela deixa de estar fazendo um excelente negócio, um ótimo negócio, pelo medo e pela falta de informação. Beleza? Eu já vou te avisar aqui, de antemão, logo de começo, que já não é assim, não é impossível você desocupar o imóvel, muito pelo contrário, é mais fácil do que as pessoas imaginam. Eu vou repetir aqui, porque tem sempre gente nova chegando. O que acontece aí? As pessoas têm essa crença de que é muito difícil desocupar o imóvel, porque antes da lei de alienação fiduciária, que é a lei que rege todos os nossos contratos de financiamento hoje em dia, antes dessa lei, existia a figura da hipoteca. E na hipoteca, sim, você teria que fazer todo um processo judicial, e só depois de transitado e julgado que você desocupava o imóvel. Então, eram processos de anos. Inclusive, hoje, vira e mexe, a gente se depara com algum imóvel que vem ali da hipoteca. Então, o imóvel está sendo, tem um litígio naquele imóvel lá em décadas, e agora que ele pode ser vendido. O que aconteceu? Lá em 1997, foi criada a lei de alienação fiduciária, que deu a regra de todos os financiamentos, de todos não, dos financiamentos imobiliários. Então, foi criada lá a lei de alienação fiduciária. E nessa lei, nessa lei, para facilitar, para dar acesso ao financiamento imobiliário, para facilitar com que as pessoas conquistassem a sua casa própria, foi dado já a garantia ali de desocupação para quem compra esse imóvel. Futuramente, eu faço uma live, um vídeo, alguma coisa, falando especificamente disso, mas quem me acompanha aqui já ouviu bastante falar disso. Então, aconteceu isso. Hoje, é mais fácil desocupar a própria lei. Já fala como tem que ser o procedimento. Então, a gente já vai para esse mercado aí, já vai para o imóvel ocupado, sabendo o que tem que fazer, como funciona, como o juiz vai agir. Beleza? Então, hoje, é mais fácil. Hoje, é mais tranquilo essa desocupação do que já foi um dia. E as pessoas, por falta de informação, por falta de, por ouvir dizer e deixar por isso mesmo, não buscar a fundo o que está acontecendo, acabam acreditando nisso e, né, acabam perdendo excelentes negócios. Quando a caixa colocava o imóvel lá e tinha na descrição do imóvel lá que esse imóvel estava desocupado, acabava acontecendo muita concorrência. Então, as pessoas, por medo, aqueles que tinham acesso, porque muita pouca gente sabe desse mercado nosso aqui, tá? A gente está numa bolha aqui que conhece disso. O que acontece? As pessoas que têm um receio, que não conhecem esse detalhe, têm esse medo da desocupação, elas só disputavam os imóveis que estavam desocupados. Então, ela via lá desocupado na descrição do imóvel e esse imóvel normalmente ele era muito assediado, ele tinha muita disputa e acabava saindo por um preço muito alto. Às vezes, um preço que inviabilizava o negócio e a caixa tirou essa situação. Mas, essa alteração não é algo tão importante assim para quem já conhece do mercado, para quem já está um pouco mais maduro nesse processo de investimento. Por quê? Eu sempre aconselho aos meus alunos, o pessoal que faz parte das turmas do curso, o curso que eu tenho, eu tenho um curso que ensina a comprar imóveis com desconto. Principalmente os imóveis caixa em todas as modalidades, leilão, licitação e venda direta. Enfim, eu ensino o pessoal que não se deve confiar no que está escrito lá. Não se deve confiar, não confie cegamente no que está escrito na página de venda e isso serve também para o estado de ocupação. Eu já comprei apartamento que estava escrito lá que estava ocupado e não estava. Eu já fiz a intermediação de apartamento que estava escrito lá no edital, na página de venda, imóvel ocupado e não estava. Então, foi simplesmente comprar esse imóvel e entrar para dentro, comprar o imóvel e tomar posse. Então, não confia. E o contrário também. Pode ser que está escrito lá que está desocupado, mas na hora que você vai verificar em loco, na hora que você vai ver a situação real do imóvel, esse imóvel está ocupado, tem uma família morando ali, tem alguém usando esse imóvel. Então, não se deve confiar nessa descrição. E baseado nisso, baseado também no fato de que lá no próprio edital de venda direta, a caixa coloca aqui as descrições ali são meramente informativas que você está comprando um imóvel no estado em que se encontra. E no estado em que se encontra, se diz tanto o estado físico dele como o estado de ocupação. Então, isso já está escrito no edital de venda lá. A caixa simplesmente tirou, para evitar a reclamação, eu acredito que seja isso o motivo, o que tenha motivado a caixa a omitir ali, a tirar essa informação da página de venda. Deveria, devia estar acontecendo muita reclamação de pessoas que compram o imóvel que está escrito desocupado e no final das contas estava ocupado ali. Então, para evitar isso, ela simplesmente retirou. De qualquer forma, a obrigação ali de verificar se esse imóvel realmente está ocupado ou não é do comprador, como já deveria ser. O investidor profissional, o investidor que está nesse mercado para ganhar dinheiro, que está estudando a fundo, para se dar bem nesse mercado, ele já deve comprar um imóvel, não deve comprar um imóvel, aliás, ele já não deve comprar um imóvel sem antes investigar de verdade qual que é a real situação daquele imóvel, tanto na sua conservação física, no seu estado físico, quanto de ocupação, no seu estado de ocupação. Então, eu já indicava isso. Mas o que acontece? Quem não está tendo essa informação aqui, quem não sabe como funciona esse mercado, a hora que se deparar lá com aquela página de venda, que não informa o que está acontecendo ali, se o imóvel está ocupado ou não, se realmente tem alguém nesse imóvel ou não, a pessoa vai se deparar com essa informação ou com essa falta de informação e já vai colocar o pé atrás e é onde a gente que está aqui para ganhar dinheiro nesse mercado, a gente vai poder ganhar uma competitividade a mais aí com relação a esses concorrentes que não se preparam, beleza?